Bom dia, hoje a gente vai apresentar os nenês da Emily, que fizeram então com 30 e alguns dias, tá bom? Vou tentar apresentar um por um, ele tudo bem igual, mas vocês vão ver que é diferente. Esse daqui é o macho número 1, é o mais escurinho deles, a gente chama que tem o colar bagunçado. Esse aqui, coisa linda, esse é o macho 1 da Emily, o laranjinha. Enquanto isso, eu vou pegar o macho 2, que é o mais clarinho deles e o maior também. O macho 2, com a carinha bem branquinha. E agora o macho 3, que provavelmente vai ser o Gaspar, que foi escolhido pra ficar com a gente. Ele é pititinho, ele não é nem claro nem escuro, também tem um colarzinho, quase completo. E essa carinha de bebê sim. Aqui ele tá com uma casquinha, porque tomou uma mudida, né? Tomou uma mudida, tá com uma casquinha na cara. Então esse é o macho 3. Aí o macho 4, não. É o Igor tá com um, é o outro. Esse, não, é o outro. Cadê, cadê, cadê? Ah, tá aqui, tava escondido. Esse então é o macho 4. E esse que ele é médio clarinho. Só tinha uma opção. Tinha um me mordendo aqui atrás, eu filmando. Falei, só pode ser ele? Só botei a mão pra trás. Era ele que tava mordendo alguém. Era ele que tava mordendo alguém, enquanto a gente não achava ele. Porque ele tem uma gêmea aqui, ó. Que é uma fêmea. É igualzinho a ele. Olha se não é igual. Por isso que o Igor tava confundindo. Ó, é igualzinho. Só que essa é a menina. Então essa é a fêmea número 1. Peluda, peluda, peluda. Também muito bonita. Ó, o celular do Igor tocando no vídeo. Aqui é assim, gente. Aqui é assim. Agora, a próxima fêmea número 2. Acho que é essa aí. Isso. Essa é a fêmea número 2. A Biti Titica. A menorzinha dela. Que foi escolhida pra ficar com a gente. Tá? Então essa é a fêmea número 2. Da minha do da Emily. Aí a fêmea número 3 é a da Ana Lu. Essa é essa. Essa é a fêmea número 3. Ai, põe no rabinho. Já é gostoso. Minha fêmea número 3. Olha que coisa linda. Lindezinha, lindezinha, lindezinha. E vai faltar, então, a fêmea de número 4. Essa? Não, essa é Márcio. A número 4 é essa. É essa. Essa que vai ficar na família da Fernanda. Essa vai ficar com o papai também. Né, meu amor? Oi? Ai, que delícia. Que amorzinha que você foi. Eu acho que é uma das mais clarinhas também. Tá? Então, esses são os nenês da Emily. Estão começando a ficar sem a Emily. Comendo raçãzinha. Fizeram 30 dias ontem. Ai, tá durinha. Tá durinha. Tomaram uma bacininha hoje. Vamos aparecer aqui, todo mundo. Vamos aparecer aqui. Tem mais um. Aqui, todo mundo. Então, são oito nenês. Todo mundo igual, só que todo mundo diferente. Tá todo mundo igual, só que todo mundo diferente. E todo mundo lindo, né? Esse é o ponto. Oi, filho. Oi, Gaspar. Oi. Tão virando cachorrinhos. Tão começando a virar cachorrinhos. Tem uma menininha doida aí. Ai, como você é escuro, rapaz. Como você é laranjão. Então, vamos ver a laranjão. Todo mundo aqui, ó. Fuzindo. Fuzindo. Vamos ver. Vamos aparecer. Vamos aparecer mais. Vamos aparecer mais. Vamos aparecer mais. Isso. Aí. Vamos aparecer. Obrigado.